Boas mal, bem-vindos a mais um vídeo da minha suplementação ou relacionado com a suplementação desta vez eu já tenho a minha caixa aberta e já vos vou mostrar porquê porque ela deve ter dado um mortal encarpado eu não sei quantos pontos é que ganhou nessa cambalhota mas eu resolvi depois de assinar abrir isto à frente do carteiro ou da transportadora para ver se não havia aqui mercadoria danificada mercadoria é essa que está aqui em princípio em forma vou-vos já mostrar aqui o que é que veio desta vez como sempre, como sempre as minhas barrinhas não falha não falha aqui está as minhas panquecas é a minha base para panquecas que eu uso muitas das vezes como pequeno almoço e tal com um topicozinho de chocolate daqueles zero ou com um peitozinho de fiambre ou mesmo sem nada eu gosto de usar estas panquecas agora agora estou numa altura que vou começar a controlar mais os meus carbos vou fazer muito poucos dias do lixo daqueles hardcore como tal mando vir muito pão deste este é o pão de alfa rouba tenho aqui também este pão Wesley que são alternativas, carbos alternativos e não tão agressivos como... agressivos isto é... calóricos e penchebuche como pão normal eu agora este pão eu congelo vou tirando fatia a fatia e como uma, duas vezes por semana no máximo este pãozinho como eu estava a dizer os meus dias do lixo vão ser cada vez menos ou nenus dias do lixo aqueles hardcore que eu peço três pizzas familiares e mamo-as todas ou vou ao Big Mac e como quatro menus como tal também mandei vir mais uma vez o meu pão de hambúrguer também para fazer o meu dia do lixo caseiro e mais soft para acompanhar estes tais dias do lixo estão aqui os meus molhos a minha mostarda com mel o meu ketchup que são também alternativas tenho aqui mais a temperos que eu normalmente nunca ponho sal também devido a minha tensão arterial alta sempre muito mais alta não ponho sal nenhum ou quase nenhum é muito à base do alho especiarias e volta e meia uso aqui estes meus molhos zero já sei que vocês vão dizer ah molhos zero mas isso estraga o pessoal logo quando vai competir sim mesmo zero é capaz de estragar mas eu não vou competir não vou fazer nada é uma dieta para mim é a minha maneira e todo o resultado já tenho mais trinta voltando indo aos crepes tópico de chocolate zero também para dar aquele toque vocês também é uma coisa que me perguntam bastante também do meu pequeno almoço ora eu uso no pequeno almoço é muita o meu carbo do pequeno almoço é aveia praticamente é aveia depois ponho muitas muitas sementes como por exemplo estas de linhaça lembrando se vocês quiserem que eu faça algum vídeo mais específico sobre qual é o meu pequeno almoço o que é alguma meio da manhã meio da tarde digam nos comentários que eu assim sei efetivamente o que é que vocês querem que eu traga em termos de suplementação ou alimentação ou ginásio e não faço assim um vídeo tão específico tão generalizado não é específico é generalizado das coisas que eu peço para o meu dia a dia para a minha dieta para a minha alimentação mas isto também é material que eu uso tanto uso que mandei vir se não não mandava vir os meus BCA's como vocês sabem tomo bastante BCA's a minha os meus ah os meus CLA's também para tomar após as refeições desta vez mandei vir aqui também um suplemento que muita gente não não toma isto é muito bom para volta e meia fazer aqui a limpeza do do fígado do interior é o livro 52 leiam sobre este suplemento ah vão ver que só tem a falar maravilhas e de vez em quando convém a gente fazer assim uma limpezazinha para limpar alguns resíduos ficam aqui chatos tenho aqui ainda mais como vocês sabem muitas barrinhas que eu normalmente compro sempre barrinhas e os pontos que tenho é para trocar por barrinhas e desta vez também pedi aqui uns iogurtes zero sinceramente isto ainda não experimentei mas eu agora devido ao meu tempo ter apertado com edição de vídeo e gravação de vídeos etc tenho não tenho tido muito muito tempo para preparar as minhas refeições todas então também como alternativa só para quando não tenho tempo tenho aqui também uns iogurtes zero pá para meio da manhã com uma aveiazinha uma coisa que se faz bastante rápido que eu consigo ter no meu trabalho no frigorífico e num fininho uma tigela aveia um batidozinho aqui de iogurte uma papazita com umas sementes e bumba não estraga muito a dieta e é uma alternativa morreira agora tenho aqui o meu termogénico este vocês vão gozar vão dizer ah esse é o termogénico de gaja sim efetivamente diz aqui fora woman e é mais de gaja mas eu vou testar este suplemento porquê? porque como vos tinha dito no meu passado vídeo eu andava a atrofiar um bocado com os termogénicos com muita cafeína estava a ficar muito acelerado e os termogénicos da Prozis sem cafeína estão todos esgotados exceto este não tem estimulantes é um bocadinho mais fraquinho diz aqui muita alcarnitina e tal é mais fraquito e não tem cafeína portanto eu não quero saber se é para gaja ou para gajo eu preciso de um termogénico sem cafeína este não tem cafeína os outros estavam esgotados eu pumba vou tomar este como eu farto de me dizer não se baseiem em youtubers nem vloggers vão nutricionistas aconselham-se como profissionais porque estas dietas malucas dos youtubers é malta que não sabe é malta que não sabe mas como eu vos passo a minha realidade e como eu me desenrasco no meu dia a dia é que é verdade tá malta lembrando de vocês encomendas da Prozis cupom Iuri10 10% desconto é bom para vocês é bom para mim que tenho também produtos aqui para vos mostrar mais vídeos vocês compram mais barato ganhamos todos nós todos nós malta fiquem bem grande abraço GAAAASH